Olá pessoal, estamos numa condição de visualização muito ruim, o nosso guia, o Toá, está aí atrás, eu estou aqui na frente e num lugar mais elevado, eu tenho uma visão melhor do peixe, né? Então quando eu ver um peixe eu vou apontar a vara na direção em que eu quero ir e daí o guia vai na direção que eu quero, tá bom? Então essa vai ser a nossa comunicação aqui, quem vê o peixe aponta a vara e a gente tenta pegar o peixe. Isso aqui é uma pescaria em equipe, tá? Eu sozinho não vou conseguir pilotar o barco e ir atrás do peixe. Nós aqui vamos usar um popper, tá? Com rabo Dragon Tail, ó, ele na água, tá? Pra pescar a aruanã, né? Vamos ver se funciona, vamos ver se funciona. Aqui tem uma cavalona, né? Então a gente vai desligar a câmera daqui e a hora que eu ver o peixe eu falo pra vocês. Ei, brother, põe o barco pra essa direção aqui, ó, da vara. Tchau, tchau, tchau. E aí, o peixe tá ali, ó, tá ali, ó, o peixe tá ali, vira pra essa direção aqui, ó, tá aqui agora, ó, pode ir aqui, ó, tá? Nessa direção aqui, nessa direção. Muito ruim pra arremessar. Tamanho do tucunaré, né? É. Hã? É tucunaré, né? E grande, hein? Ó, a aruanã tá ali, mas ela não quer isso aqui, ó. Quer não. Tá vendo ela? Tô não. Ó. 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 Muito grande. Tá vendo, gente. Ó. Ó. Tá vendo. Ó. 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 Não, tem outra aqui, olha! Olha, olha, olha! Pegou! Viu? Viu? Escapou! Viu as colinhas, caralho! Escapou! Viu as colinhas, caralho! Só a vez, parceiro! Só a vez, parceiro! Ela veio bonita! Parei! Viu? Na parada? Comeu! Prontou? Ok! Caralho! Mais tempo! Vamos pôr streamer! Né? Vamos botar um streamer! É no streamer tem que jogar bem na cabeça dele! Mais preciso! O popper a gente joga na frente! Deixa ele vir! Dá uma parada! Às vezes ele vem e pega! Ah! No caso! Só que! Olha! O peixe está super arisco! É um lugar aqui que todo dia vem gente! Tá vendo ela? Vai na frente! Pegou! 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 É aí! Pegou! Pegou! Ha! 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 Ei! Flat Fishing Brother! É isso aí! Olha o tamanho! É! E essa não é a maior cara! Nossa senhora! Ai ai ai! É o seguinte pessoal! É... Nós viemos aqui nesse lago! Estamos no Amazon Russo, viu? A Billy veio aqui! O Vitinho veio aqui! Nós deixamos o pessoal vir aqui todos os dias! Aí eu e o parceiro aí! Quisemos nos desafiar! Pegar peixe! Depois de todo mundo né! Aí! O que que você está achando parceirão? Bom demais! Né! Paciência né! É! Estamos dentro de 8 horas da manhã no lago aqui ó! Ha! Ha! Caramba! Caramba velho! Como obriga ar o anã né meu! Nossa! É grande! É! É! Deu! Deixa que eu pego ela! Tá bom! É só com o ovo! Eu vou põe ela dentro do ovo! Levanta! Aí! Deixa na água! Tá bom? É! Eu vou puxar errado! Tá bom! Não tem problema! É o seguinte! Gente! Que negócio de tirar peixe! Tirar peixe logo! Porque... Peixe desse aqui... Né! É muito valioso! Pra ficar morrendo! Eu gosto de tirar peixe e soltar logo! Né! O legal é fazer pegar! Não é! O legal é fazer pegar! Ai! 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 Pô parceiro! Ó! Esse aqui é o Atanael! O parceiraço! Gente do céu! Ai! Ai! Tchau Aranã Valeu Geste Obrigado parceiro Muito obrigado De nada Já virou para lá Pode vir para cá É para a direção Mais para a direção Mais Estão vendo ou não? Não Aí é É Pode ir Parcerão Parcerão Sua vez Parceiro Dois cada... Dois Dois Sua vez parceiro Debaixo do cardume E tinha esse aqui Eu falei que tinha um cardumeiro O que que eu posso fazer? Olha Olha Pois é gente Ai 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 Sem fato Opa Descer com o hook É difícil de sair Tchau peixinho Olha ai gente Tchau 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 Tchau